É decisão! É Copa do Brasil! Valendo muita grana! Alô Mineiro contra Arthur! Bora lá Alô Mineiro! Vai ser autorizado pelo árbitro agora sim! Vem pra bola com o pé direito! Partiu! Batenta na rede! Batida forte do Alô Mineiro no ângulo do Arthur! Sem chances de defesa pro goleirão da URT! E agora é o Cascata na bola hein Zé Roberto! Cascata que marcou de falta o 2x2 pra URT! Vai bater o pênalti e ele veste a 16! Cascata partiu! Bateu! Tá na rede! Um chute forte a bola bateu na rede! Tufon chega e voltou! Voltou quase na marca do pênalti mesmo! Bora lá Danilo! Jogador talentoso! Muito vitorioso! Vem pra bola com o pé canhoto! Partiu Danilo! Bateu pra fora! Incrível! Danilo mandou pra fora! Sobre a meta defendida pelo Arthur! Rafael Waller posicionado! Deu o passo pra primeiro gol da URT! Ele ajeita com carinho, toma distância, vem com o pé canhoto! Assim como foi o Danilo! Rafael Waller bateu! Pra fora! Aí já tem jeito de pegar! Pra fora! O chute do Rafael Waller! Ele é canhoto! O Danilo também! O Danilo perdeu! Ele perde também! A terceira do Vila vem agora com o camisa 5 Denner! Bora lá Denner! Vamos lá meu garoto! Entrou neste segundo tempo! Jogou até de atacante pela direita! Bora pra batida! Denner contra Arthur! Partiu Denner! Paradinha bateu! Pega Arthur! Defendeu o goleiro da URT! Perde mais um pênalti o Vila! Djalma Silva vem pra bola! Sobrenome é bom! De gente boa! Mas tomara que ele mande pra fora! Djalma Silva vem pra batida! Toma distância! Peca e outro! Paradinha bateu! Tá na rede! Bola pra um lado, goleiro pro outro e a URT tá na frente, Zé Roberto! Ah, foi a melhor cobrança, Alex! Gaston! Vai cobrar! Ei, Gaston! Gaston, eu te amo! Autorizado pela arbitragem! Vem com o pé, Canhoto! Partiu, bateu! Pega Arthur de novo! É, Gaston! Pelo amor de Deus, Gaston! Se a URT fizer agora, ela faz 3x1! E aí acaba, né Alex? Acaba! E é o Marcos Vinícius, zagueiro, quem se candidata! Zagueirão, Canhoto, camisa 4! É o futuro do Vila em jogo na Copa do Brasil! Marcos Vinícius, partiu, bateu! Pra fora! Pra fora! Perdeu a URT! Camisa 19! O Vila te dando essa chance em 2019! Vem, Keké! Pra bola! Caminha lentamente! Bateu! Tá na rede! O Vila te dando essa chance em 2019! Colocou lá dentro, batida de segurança no meio do gol! Se o Reis fizer, acaba 3x2, o RT classificada! Reis vem pra bola com o pé direito! Autorizado pela arbitragem, camisa 9 da URT! Bora, Rafael Silva! Vai pra bola! Batou! Rafael Santos! Rafael Santos! Pegou o goleirão do Vila! Pegou o goleiro do Vila! Rafael Santos! Fez a defesa! Eu te conheço, Reis! O cobrador do Vila, veste a 1, é... Rafael Santos! Pode ser o herói da classificação no Vila! Partiu pra bola! Com o pé direito, bateu! Tega a rede! 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 Boa, goleirão! Boa, Rafael Santos! Para, Rafael Santos! Sou mais você, meu garoto! Partiu, Rocha, e bateu! Tá na rede! Bola entrou no meio do gol! Vai com você, José Roberto Silva! Wellington Reis vai para a cobrança 3x3 aqui em Patos de Minas! É a sétima cobrança do Vila! Wellington Reis pode colocar o Vila à frente! Mãos à cintura! Vila correu, parou, bateu e gol! É gol, é gol! Bola na rede! É gol, é gol! Partiu o Gladstone! Partiu, bateu! Tá na rede! Categoria! Que batida do Gladstone! Bola para um lado, goleirão para o outro! E nessa cobrança do Patrick, agora eu vou é de joelhos! Bora aqui, Patrick! Bora com o Vila! Partiu para a bola! Com o pé direito, batata na rede! Zagueirão do Vila com o estilo! Prepara o ímulo tigrão aí que agora acaba! Agora acaba essa parada aqui! O Rafael Santos vai pegar! Turcina do Vila já colou ali na tela! É para comemorar agora! Delíva para a batida! Com o pé direito! Vai ser autorizado pelo órbito! Lentamente! Vai para a bola! Correu! Bateu! Pega, Rafael! Sai que é sua, Rafael! Vila Nova! É o tigrão! O tigre da vossa! O tigre do povo! Ser vermelho é isso! Isso é ser Vila! Vila! É o tigrão! Aqui em Patos de Minas! Na base da emoção! Filme repetido!